Os profanos abrem cancelas, fecham portas, batem janelas, batem pilões, vasta cerca se estendem nos descampados dos vilões, com a fileira de rumeiros numa direção sem guia, rumo ao santo padroeiro, pregando as suas profecias. E eu cá, na minha plaga, neste céu vermelho em chamas, sob um sol que queima as alas, de um chapéu feito de ramas, pés cansados, calos vivos, alpacata e coro cru, sopram os ventos do norte, se equilibram nos urros. Ó Sertão, triste Sertão, como eu, teu sertanejo, faz, eu espero as trovoadas que a primavera traz. Imagino as maravilhas das cidades ilusórias, pra onde tantos homens vão, tentar ilustrar vanglorias. E eu cá só sei das lendas que me contam os viajantes, dessas estradas cumpridas, que seguem rumo adiante. Tanto estalão folhas secas, tiram cigarras no ar, tantos são as borboletas, canto triste de escutar. Tantos são as borboletas que circulam no meu lado, mas um dia vou ser grande, sentar praça e ser soldado. Peço aos céus que algum dia eu consiga ser doutor. Não quero ser ruaceiro, não. Prefiro ser cantador. Uhul! E já? Eu já tenho saudades por esse cabelo. Maravilha! São nossos queridos ronéis.